Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série especial sobre o coronavírus. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa e o Verifica, você já sabe, é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação. O que você também já sabe é que quem divide comigo essa cruzada é ele, o meu grande parceiro, Gilberto Escofield Jr., nosso diretor de estratégia e negócios na agência Lupa. Gilberto, me conta como está Teresópolis. Aqui no Rio está fazendo frio, está fazendo frio aí? Está uma friaca horrorosa, você não tem noção. Agora aqui em volta parece que a gente está dentro de uma nuvem, é uma coisa esquisitíssima. Mas enfim, tirando isso, e aí até que dá um certo conforto e aconchego, digamos assim, e dentro obviamente das circunstâncias, está tudo bem. Agora, nossa cruzada contra a desinformação não pode parar, né? E aí o problema é que esses boatos negacionistas sobre a gravidade da pandemia, isso continua explodindo nas redes sociais, né? É verdade, Gil. É inacreditável o que a gente tem visto, né? Quer dizer, a gente tem aí mais de 13 milhões de infectados no mundo, quase 2 milhões só aqui no Brasil, e continua circulando na internet pérolas negacionistas como o vídeo usado para afirmar que médicos franceses protestam contra o golpe da Covid-19. Daqui a pouco a gente distinta essa história, né, Nath? É, isso aí ainda tem mais, né? Outro boato que envolve a França, diz que autoridades lá desse país estariam sendo incriminadas por terem proibido o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Pois é, né? Esse é o desejo mais profundo de todo hidroxicloroquiner, se eu posso dizer assim. Bom, e a pior é que a onipresença aí da cloroquina e da hidroxicloroquina nas redes sociais geralmente vem cercada de muita desinformação, reflete inclusive essa estabilidade política aí do Brasil, né? Essa polarização extrema. Falar nisso, outra informação falsa que a gente esclarece daqui a pouco é de que o presidente Jair Bolsonaro teria anunciado que estava com Covid-19 na semana passada só para escapar de um depoimento à Polícia Federal. Quem não escapa da boataria também é a Organização Mundial da Saúde. Bastou a OMS admitir a possibilidade de o coronavírus ser transmitido pelo ar para as redes sociais propagarem aí uma série de informações falsas e especulações sobre esse assunto. Já já a gente vai falar disso no Lupa na Ciência, passando tudo isso ali. Pois é, e falando ainda em OMS, esse pobre Judas malhado em Sábado de Aleluia, a organização coordena aí uma ajuda para mais de um bilhão de pessoas alargaram o cigarro. O tabagismo, como a gente sabe, aumenta o risco da Covid-19. Porque a pouquinho a gente comenta melhor essa iniciativa. Que é a nossa boa notícia dessa semana, né, Gil? O nosso podcast traz aí sempre uma novidade bacana, além de dicas de séries, filmes, livros, para aliviar também um pouco a barra aí que todos nós estamos enfrentando nesse momento, né? Ai, com certeza. E traz também, quem nos acompanha já sabe, um papo com um especialista em saúde, né? Hoje a Natália Afonso, nossa queridíssima, conversa com o infectologista Álvaro Furtado, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Natália, nossa fiel companheira, a máquina, o mito, né, Gil? O mito! O mito! Atuando aí com a gente nesse combate à desinformação. Bom, você já viu? A gente tem bastante assunto, temos bastante coisa para falar. Então, se liga aí, porque o 14º episódio do Verifica Especial Coronavírus começa agora. Gil, antes da gente engrenar aqui no nosso papo, esclarecer os boatos em torno do coronavírus dessa semana, vamos àquele balanço rapidinho que a gente costuma fazer aqui da pandemia? Bora nessa. Bom, quantidade de infectados no mundo já ultrapassou 13 milhões de pessoas, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. O Brasil caminha aí para 2 milhões de contaminados e aproximadamente 75 mil mortes. lembrando, né, que esses são os dados do dia 15 de julho. Agora é 1h15 da tarde, né? Então, a gente está trabalhando com os dados, por enquanto, do Consórcio de Veículos de Imprensa, que se baseia nas Secretarias de Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde. E esses são os dados desse momento, né? Quase 2 milhões de contaminados, cerca de 75 mil mortes. A pandemia, como a gente está vendo, não dá trégua, né, no continente americano, tanto que a Califórnia interrompeu a reabertura do comércio, né, porque o coronavírus voltou a avançar nos Estados Unidos. Uma coisa que a gente não tem visto por aqui, né, Gil? Exatamente, quase nada. E, aliás, a gente cansa de alertar aqui, no nosso podcast, né, sobre essa pressão econômica pela reabertura dos bares, lojas, academias e tal. Sendo que tudo isso é compreensível, né, e é inegável aí os prejuízos, são inegáveis, na verdade, os prejuízos causados com o freio de mão puxado na economia. Mas a retomada das atividades econômicas e sociais, ela tem que ser muito bem medida, né? Isso é uma decisão que tem que ser tomada com base aí num aconselhamento científico-médico, né? Para que isso seja calibrado, porque os estragos com o descontrole da pandemia se volta e o contágio cresce, volta a crescer, isso é ainda mais grave do que os problemas da economia indo aí, né, a velocidades baixas, digamos assim. Exatamente, Mugiu, e a desinformação tem sido, com certeza, uma pedra no caminho, né, dos esforços que têm sido feitos aí para controlar essa pandemia. A primeira coisa, quando a gente busca uma solução para algum problema, é reconhecer que esse problema existe. Exatamente. E acho que nesse momento a gente está minimizando muito esse problema, né? Não por acaso... Negando, é assim. É isso, né? Os Estados Unidos, o Brasil, o Reino Unido, são lugares onde os governos flertaram ou ainda flertam com o negacionismo. Nos Estados Unidos, a pandemia também segue fora de controle, né? Não é só no Brasil, a gente tem que falar que no Brasil está fora de controle, mas tem outros lugares também, né, que têm a ver com essa negação. Na maioria do território americano, os casos de Covid, eles continuam crescendo, né? E uma parte disso pode ser atribuída, sim, a esses arroubos, vamos dizer assim, negacionistas do presidente Donald Trump. Quem não tem a menor dúvida. Tanto lá como aqui, muitos boatos negam a crise, diminuem a gravidade, deturpam a origem do vírus. Então, com certeza, a desinformação tem um papel bem central nesse momento aí grave, né, que a gente está vivendo. Pois é, é uma maluquice, uma maluquice que pula do discurso dos governantes para as redes sociais, porque, infelizmente, o negacionismo também continua solta nas redes sociais. Ele se propaga em casos como o do vídeo que mostra médicos franceses jogando jalecos no chão. A legenda associa o protesto à descoberta de que a Covid-19 teria sido, na verdade, um golpe. Esse é um daqueles boatos que seguem aquela linha de teoria da conspiração que a gente já falou aqui muitas vezes, né? Pois é, e flerta com o ridículo cá entre nós. Mas a essa altura do campeonato, a essa altura dos estudos científicos, a essa altura dos esforços internacionais propagar que a Covid-19 é golpe de uma nova ordem mundial globalista, marxista, pseudo, seu das quantas, como está escrito aí na legenda. Na legenda não era tanto isso, mas é uma nova ordem mundial. Tudo é uma nova ordem mundial, né? Bom, enfim, isso eu acho que, na verdade, que tripo dia, né, aí no fundo é um certo deboche de escárnio com mais de 13 milhões de pessoas infectadas, mais de 600 mil mortes por Covid-19 no mundo todo, né? É muita infelicidade e sofrimento para criar uma teoria conspiratória, para minimizar isso. E a OMS vem registrando aí recordes diários, né, de casos, de mortes, de Covid. No domingo passado, por exemplo, foram mais de 230 mil, né, novos casos em 24 horas. Então, não tem mais espaço para esse tipo de coisa, né? A gente precisa parar com isso, né? Exatamente. E aí, pior é que ainda assim, a gente se depara com casos como desse vídeo dos médicos franceses, né? A equipe da Lupa confirmou que eles não protestam contra um golpe da Covid-19. No vídeo gravado em janeiro, janeiro, gente, pelo médico Bernard Jomier e publicado no Twitter, os jalecos são atirados no chão num protesto contra as condições dos hospitais públicos da França. Desde o ano passado, os médicos franceses cobram melhores salários e melhores condições de trabalho, né? E o vídeo fazia parte dessas reivindicações e, mais uma vez, a gente reforça. Foi gravado em janeiro. Já existia coronavírus? Já, já existia. Mas não era essa pandemia que a gente está vivendo hoje. Então, é até meio fora de lógica, né? A gente olhar para isso como um protesto ligado a qualquer golpe ou qualquer coisa desse tipo, né? É o tipo da coisa que não faz sentido, né? Se tu pensar, se tu usar os teus dois neurônios e pensar... Dois neurônios, exatamente. Só precisa de dois para fazer essa sinapse. Exatamente. É uma típica manobra da indústria de desinformação mudar o contexto do conteúdo para distorcer os fatos, né? A gente já viu isso várias vezes, inclusive com imagem, né? A gente já falou sobre isso. Enfim, é um clássico da desinformação, eu diria. Mas vem cá, bora esclarecer outro caso, né, Nath? Vamos nessa, vamos nessa. Mais um caso envolvendo a França, tá? É um texto nas redes sociais que diz que o ex-primeiro-ministro Edouard Philippe e outras autoridades francesas estariam sendo acusados criminalmente pela Procuradoria-Geral da República lá da França, né? Por um motivo que talvez seja o sonho de muitas pessoas. Tu sabe qual é? Hum, deixa eu ver. Tem a ver com alguma cloroquina da vida? Exatamente. Eles teriam causado, segundo essa publicação, milhares de mortes ao limitarem o uso dela, a hidroxicloroquina, nos hospitais. Só que não é bem isso, né? Pois é, menina. Os cloroquiners atacam de novo. Estão todos malucos. Todos, todos malucos, né? Outros só estão malucos ou são sócios de fábricas de hidroxicloroquina ou cloroquina. A gente precisa entender isso melhor. Mas o que a gente verificou, na verdade, que essa informação também é falsa. Também distorce os fatos. O Tribunal de Justiça da República, lá, francesa, corte que julga os atos do governo francês, até abril, no dia 7 de julho, uma investigação judicial para apurar a gestão da pandemia pelo ex-primeiro-ministro Eduard Philippe e por ex-ministro da Saúde. Mas não há qualquer evidência de que essa apuração inclui restrições ao uso da hidroxicloroquina. Na França, a hidroxicloroquina se restringe a exames clínicos, tá? É uma recomendação do Conselho Superior de Saúde Pública de lá, né? A orientação continua valendo, mesmo depois de esse ex-primeiro-ministro ter deixado cargo o que aconteceu no dia 3 de julho, tá? Até a sexta-feira passada, dia 10, A França registrava aí mais ou menos 160 mil infecções e quase 30 mil mortes por Covid-19. Longe dos nossos números, mas bastante alto ainda assim, né? E aqui no Brasil, enquanto isso, o uso da cloroquina contra o coronavírus virou aí, virou não, continua sendo, né? Porque já faz um tempo que é um fla-flu nas redes sociais. Um fla-flu contaminado pela polarização política, aliás, diga-se de passagem, né? Ainda não há comprovação científica da eficácia irrestrita do remédio para tratar a Covid-19. Por isso, as autoridades de saúde não recomendam... Gente, eu estou ficando meio repetitivo de falar isso todo dia. Eu tenho a impressão de que todo dia que a gente vai gravar isso, eu falo a mesma coisa. As autoridades de saúde não recomendam a cloroquina ou a hidroxicloroquina como protocolo médico universal contra o vírus. Muito bem lembrado, Gil. Embora a gente fale isso toda semana, né? Toda semana. Um disco arranhado isso, gente? 14 semanas que a gente fala sobre isso, né? E mesmo assim, a gente continua vendo casos aí de defesa desse medicamento, né? Que está sendo... Falou aí um fla-flu nas redes sociais. Eu vou trazer para o meu universo é um grenal, né? É isso aí, exatamente. Está sempre, está sempre nessa medida aí, né? De uma disputa muito ferrenha, né? O fato é que a instabilidade política torna a cloroquina onipresente, né? Nas redes sociais. O próprio presidente Jair Bolsonaro há muito tempo defende sistematicamente esse remédio, né? O que causou aí algumas demissões que a gente sabe, né? Alguns cortes no Ministério da Saúde. O Nelson Teich talvez seja o maior expoente, né? Exatamente. Desse tipo de política, né? Na semana passada o presidente Bolsonaro informou que já está tomando cloroquina, né? Logo depois que ele anunciou aí o teste positivo para a Covid-19. E vale a gente mencionar também que além de estar tomando cloroquina Bolsonaro segue fazendo um monitoramento cardíaco diário, né? Porque todos nós já sabemos que um dos problemas relacionados à cloroquina é a causa de arritmias cardíacas, né? É que pode aumentar esse perigo. Então, assim, o presidente é diagnosticado com Covid aí ele decide tomar cloroquina mas ele toma o cuidado de fazer esse monitoramento. E quem não pode fazer esse monitoramento faz o quê? Né? Exatamente. Toma cloroquina e fica em casa aguardando que alguma coisa aconteça, né? Então, assim, toda essa sopa aí de cloroquina, né? Agita muito as redes sociais, né? Tudo que tem a ver com esse assunto acaba causando aí uma hecatombe de notícia falsa e desinformação nas redes sociais. E aí, junto a um medicamento que ainda não há nenhuma certeza científica sobre ele, não recomendado em protocolos médicos, né? com a figura do presidente que por si só também já é um motivo de muita agitação nas redes sociais. Né? Então, assim, eu quero lembrar isso aí agora porque um texto nas redes sociais insinua que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que estava com a Covid-19 só para se livrar de um depoimento à Polícia Federal. Bom, só para lembrar um inquérito apura se o presidente supostamente interferiu na Polícia Federal em benefício próprio. Certo? É isso, Gil. Essa pedra aí da interferência, né? Ela foi cantada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao justificar a sua demissão em abril, né? O Moro afirmou que o Bolsonaro teria exonerado o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, desculpa, por interesses pessoais. E esse caso foi parar no Supremo Tribunal Federal porque o presidente, é claro, tem foro privilegiado, né? O caso é o seguinte, o Supremo afirma que não há ainda uma decisão sobre a data do depoimento de Bolsonaro. Portanto, a informação de que ele teria usado a Covid-19 para não depor não faz o menor sentido. Se não há data para depor, assim, é como se ele fosse ficar com a Covid o quê? Durante um ano? Enquanto não sai a data eu estou com Covid. Então, assim, é meio complicado isso. É, essa informação é falsa, né? A gente não sabe nem sequer se o presidente precisa comparecer a uma unidade da Polícia Federal ou se ele pode responder por escrito a esse depoimento. Tudo isso ainda vai ser determinado pelo ministro Celso de Mello, que é o relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. O depoimento do presidente Bolsonaro foi pedido há um mês pela delegada Cristiane Machado, que comanda a apuração sobre a suposta interferência no comando da PF. O presidente, obviamente, nega essa acusação. Pois é, quem prestou depoimento nessa semana, mas não a PF, e sim o Ministério Público do Rio, foi o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Ele respondeu por videoconferência aos questionamentos dos procuradores que investigam se houve a chamada rachadinha no seu gabinete quando o Flávio era aí deputado estadual. rachadinha corresponde ao repasse de uma parte da remuneração dos servidores ou prestadores de serviços da administração pública a políticos e assessores parlamentares. Vale a gente lembrar que essa investigação se arrasta desde o ano passado, e o capítulo mais recente dela foi a prisão do Fabrício Queiroz, que era assessor do Flávio Bolsonaro, durante os mandatos dele como deputado estadual aqui no Rio. Mais uma vez, tanto o Flávio quanto o Queiroz negam qualquer acusação que faça parte desse inquérito, que é a nova moda, né? Negar todas as acusações sempre, né? Nova moda? Não, eu diria que bem antiga, negar acusação. Bom, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. E o fato é que o anúncio da doença do Bolsonaro não foi uma tática para escapar do depoimento. Isso, a gente pode ter certeza, é boato, até porque não havia data marcada para depoimento. Boato é o que não falta também quando o assunto é a transmissão do novo coronavírus. O Lupa na Ciência dessa semana depura o que é verdade nessa história. Mas antes disso, deixa eu lembrar aqui, quem está nos acompanhando no Verifica, que todas as informações desses boatos que a gente já desmentiu hoje estão lá, né, entre os nossos casos esclarecidos no nosso site lá no www.lupa.news. O nosso mantra, que fazia tempo que eu não falava e agora relembrei. E nas redes sociais da Lupa também, tá? Estamos lá. Instagram, Facebook, Twitter. Bom, ah, deixa eu lembrar uma coisa aqui. A gente entrou no TikTok. Ah, é verdade. Nossos ouvintes poderiam fazer pra gente um favor, dá uma checada lá no nosso primeiro post no TikTok e diz pra gente o que você achou. Lembrando, obviamente, que o TikTok é uma ferramenta hoje muito utilizada pros jovens. A gente tentou fazer um formato que pudesse conversar um pouco melhor com eles na nova plataforma, né? Falando sobre aí checagem de fato, é um assunto que não é exatamente leve, mas é legal a gente ter a impressão de vocês sobre essa nova ferramenta, ok? Então, TikTok, agência Lupa. Vamos de Lupa na Ciência? Vamos nessa. Lupa na Ciência dessa semana, como eu tava dizendo, né? Sobre a transmissão do novo coronavírus desde o início da pandemia. Esse é um assunto que gera muita dúvida, que gera muita especulação e essas especulações aumentaram depois que a Organização Mundial da Saúde admitiu na semana passada que o coronavírus pode ser transmitido pelo ar. Uma coisa que ainda não tava bem clara. é, Nath. Até então, a OMS considerava que o vírus é transmitido por gotículas expelidas pela boca e pelo nariz de pessoas infectadas, principalmente quando tossem e espirram e por superfícies contaminadas. Pois é, Gil, só que no dia 6 de julho, 239 pesquisadores de 32 países publicaram uma carta aberta em um periódico científico, tá? Chamado Clinical Infectious Diseases e esse documento era dirigido ao OMS e às autoridades sanitárias do mundo. O que esse documento falava? Ele apontava algumas evidências de que o coronavírus pode permanecer no ar e ser transmitido por micro gotículas muito menores do que as gotículas respiratórias expelidas pelo espirro ou pela tosse nas pessoas contaminadas. Segundo esse documento, só isso explicaria uma grande contaminação, grandes contaminações registradas em locais onde todas as medidas de segurança sanitária foram tomadas. Então, por isso que esses pesquisadores fizeram esse documento aí. É importante isso, você precisa aprofundar esse estudo, né? Porque até então o que se sabia sobre contaminação vinha então das tradicionais gotículas expelidas por espirro ou por tosse de pessoas contaminadas. Elas são, eram e são, digamos assim, até hoje apontadas pelo OMS como a principal forma de contágio, seja diretamente por meio de superfície contaminada, já que depois de expelidas elas caem logo e se grudam no chão ou em outras superfícies. Então, em tese, não flutuariam mais do que dois metros. Por isso, essa vem sendo a distância recomendada para o tal do distanciamento físico, né? Para não haver aglomerações. É, mas esses duzentos e poucos pesquisadores aí sugerem que o coronavírus também permanece ativo, né? Com potencial de infecção nessas gotículas bem menores, né? Essas micropartículas também são chamadas de aerossóis, né? Como as partículas maiores, né? Mas essas especificamente, que são muito pequenas, que ficam no ar, elas são expelidas pela fala ou até pela simples respiração. Então, a gente não está mais falando de tosse, de espirro, né? De nada disso. A gente está falando simplesmente do ato de conversar ou de respirar, né? Então, por serem mais leves, essas micropartículas flutuariam por até quatro horas e por dezenas de metros. Então, cai por terra um pouco essa coisa do distanciamento de dois metros e tudo mais, né? Pois é. Um estudo publicado na revista científica Lancet, Respiratory Medicine, calcula que uma pessoa infectada pode liberar num minuto de fala mil dessas micropartículas que você está falando aí. E é bom a gente lembrar também que a capacidade do vírus de permanecer ativo por mais tempo explicaria por que ele se espalhou tanto e tão rapidamente. Ou seja, hashtag Bora Usar a Máscara. É isso aí, Gil. Usar a máscara, lavar a mão, evitar aglomerações, manter o distanciamento físico. Por mais que as pessoas estejam já meio saturadas, né, dessas medidas, elas continuam sendo extremamente necessárias. A gente sabe que esses cuidados não deixam ninguém imune ao vírus, né? A gente já falou aqui várias vezes máscara não é vacina, distanciamento social não é vacina, mas assim, tudo isso reduz, sim, o risco de contaminação e tem que continuar sendo adotado, né? Muito bem lembrado. Especialmente em momentos que a gente está aí discutindo se volta para a sala de aula, se volta para o escritório. Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração, né? É isso, é isso. E a OMS reconheceu essa possibilidade, né, do contágio pelo ar e se comprometeu, então, a revisar estudos que já foram feitos sobre esse assunto. Então, em breve, a gente deve ter novidades aí nesse tema, o que não nos exime de, mais uma vez, continuar tomando as devidas medidas de precaução, né? De qualquer forma, Nath, duas questões sobre esse tema continuam martelando a cabeça dos cientistas. Com que frequência ocorre esse tipo de transmissão pelo ar e se essa forma de contágio é significativa quando comparada às que já são conhecidas, né? É, Gil, em meio a essas e outras dúvidas, uma coisa é certa, tá? Quanto mais ventilado, quanto mais arejado estiver o ambiente, menor vai se tornar o risco de contaminação. Por isso, as autoridades sanitárias têm recomendado, principalmente nos lugares públicos, uma ampla ventilação, de preferência com um sistema que filtre o ar, né? Exatamente. Por isso, hashtag janela aberta, né? Tem outros dispositivos, tá? Tipo, luzes ultravioletas germicidas também são recomendadas nesse estudo porque elas ajudam a diminuir a chance de transmissão do vírus. Agora, me diz, no Brasil, onde que a gente vai conseguir encontrar luzes ultravioletas germicidas? Desculpa, mas eu acho que vai ser bem difícil, né? Não, e no dia que alguém falar que tem em tal lugar, acabou. Em uma semana, em um dia, acabou, né? É isso aí, é isso aí. Mas voltando ao tema, a OMS reforça ainda as recomendações pra gente evitar ambientes com grande concentração, circulação de pessoas, que era aquilo que a gente estava comentando agora há pouco sobre essa ideia da volta à sala de aula, a volta ao escritório, e especialmente transportes públicos e edifícios comerciais de grande circulação, né? É, porque não tem como, né? Evitar aglomeração nesses lugares, são lugares que naturalmente já tem muita gente, né? Então, acho que, enquanto a gente não tiver muita, assim, essa noção vinda da OMS do que realmente faz sentido, nisso tudo é melhor a gente ficar quietinho em casa, né? É verdade. Bom, por falar em OMS, Gil, a boa notícia dessa semana também envolve essa organização, é sobre uma iniciativa coordenada pela OMS pra ajudar 1 bilhão e 300 mil pessoas a largarem o cigarro. As pesquisas confirmam, né, que os fumantes são bem mais propensos a desenvolver sintomas graves da Covid-19. Essa ação é realmente muito legal, né? chama-se Access Initiative for Quitting Tobacco. Ela fornece acesso gratuito a terapias de reposição de nicotina e uma assistente virtual que ajuda a desenvolver um plano personalizado pro sujeito e sujeita deixarem de fumar. Essa assistente, ela é um programa de inteligência artificial, tem nome, né? Ela se chama Florence, Florence, não sei como a gente vai chamar, mas no Brasil é Florence, né? Florence, tem Florence, mas é The Machine também, tá? Isso, é. Enfim, a OMS prevê que a Florence, Florence, auxilia mais de um bilhão de fumantes a largar o vício, reduzindo assim não só o risco da Covid, mas de diversas outras doenças de hipertensão ao câncer, lembrando, obviamente, que para que o fumante de fato largue o vício, é preciso que ele queira largar o vício, né? Então, assim, é uma iniciativa da OMS, mas é uma iniciativa voluntária, ninguém é obrigado a fazer. Então, o ideal é que isso seja comunicado, né? O mais amplamente possível, para que as pessoas saibam ou pelo menos tentem essa nova ferramenta, digamos assim, de combate ao tabagismo. É, porque nesse momento aí, pelo menos, é um auxílio, né? Eu não sei, não sei os nossos ouvintes, mas assim, momentos de muita ansiedade como esse despertam alguns gatilhos, né? Para quem fuma, eu sou fumante e é difícil parar, já é difícil parar naturalmente, parar nesse momento mais ainda, né? Então, com certeza, é uma ajuda, né? Essa iniciativa aí da OMS envolve também a Força-Tarefa Interagencial das Nações Unidas sobre a prevenção e controle de doenças não transmissíveis e também uma coalizão internacional para melhorar o acesso à medicina e tem o apoio de algumas empresas. Certamente, a Filipe Morse e a Souza Cruz não estão envolvidas. É isso aí. É, Márcia. Novas tecnologias e, assim, eu acho particularmente que elas devem ser mesmo empregadas para melhorar o acesso das pessoas à medicina e reduzir aí a incidência de doenças crônicas tipo diabetes, hipertensão, câncer e tal. Essas doenças são as principais causas de morte no mundo. Uma pandemia fazem um estrago ainda maior. Tu tem toda a razão, Gil. Essas ações, elas precisam se tornar mais frequentes, né? E elas têm que continuar também depois da pandemia. A ciência e a solidariedade são grandes aliadas da nossa saúde em qualquer época, não apenas em tempos pandêmicos, né? Verdadeiríssimo. E aqui no Verifica Ciência bate o ponto e bate o papo. Está na hora de chamar ela, sempre ela, a nossa máquina, o nosso mito, a nossa parceira na jornada contra a desinformação, a repórter Natália Afonso. É isso. Você que nos acompanha aí já sabe que toda semana a Natália bate um papo com um especialista em saúde, tirando aí as dúvidas dos nossos ouvintes e dos nossos leitores sobre a pandemia de Covid-19. Ela conversa hoje com o infectologista Álvaro Furtado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E aí, Nath, tudo bem? Oi, Nath, oi, Gil. Essa semana eu conversei com o infectologista Álvaro Furtado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que tirou algumas dúvidas do nosso ouvinte sobre testes, máscaras e até sobre uma vacina desenvolvida por pesquisadores da Rússia. Também solicitaram que a gente verificasse um texto que está circulando pelo Facebook. O post dizia que o cotonete utilizado para coletar secreções em um dos testes da Covid-19 poderia romper uma barreira responsável por separar o cérebro e o sangue. E eu comecei a entrevista perguntando para o Dr. Álvaro se o equipamento médico, seu cotonete, poderia romper essa estrutura. O teste do cotonete é simplesmente um rolamento de um cotonetezinho nas narinas e na boca. Ele não alcança de forma alguma a próxima de barreira encefálica. Você introduz o cotonete até uma região ali da narina, não tem nenhum risco. Isso totalmente não procede. Então, é um exame completamente seguro e importante para o diagnóstico da Covid-19 na fase aguda da doença quando o paciente tem sintomas. Então, não existe nenhum risco de lesão cerebral porque é um cotonete que é rolado dentro das narinas e da cavidade oral sem nenhuma extensão de rolamento até topografia de barreira ou mesmo área onde tem risco de perfuração. Então, isso é totalmente mito, não é verdade. Existe alguma estrutura entre esse local que ocorre a coleta da secreção com essa membrana? Não existe nenhuma possibilidade de contato porque topograficamente, anatomicamente, onde você coloca o cotonete é muito, muito distante de barreira hematolicórica. E a segunda pergunta encaminhada pelos nossos ouvintes e leitores da Lupa é sobre as máscaras. É verdade que a máscara aumenta a acidez do sangue? Também é outro fato que não é verdade. Quando você está utilizando a máscara, o objetivo primário é você fazer a prevenção, ter um método de barreira à entrada do vírus na viéria superior e quando você coloca a máscara e fica utilizando durante o dia, isso não vai gerar uma acidose porque a troca de oxigênio, a respiração, por mais que a gente fique meio ofegante, não chega a prejudicar a ponto de gerar uma acidose no exame laboratorial de sangue na troca de oxigênio e gás carbônico. Eu continuo respirando, não existe isso. Então, essa questão de você utilizar a máscara e prejudicar a troca de oxigênio e gás carbônico, isso não é verdade, não acontece esse prejuízo da troca respiratória, então não é para ser o motivo para as pessoas não utilizarem máscara, pelo contrário, as pessoas têm que utilizar porque é uma das principais ferramentas de prevenção da Covid-19. Estamos em junho, mas não existem muitas dúvidas sobre transmissão do vírus, né? Um ouvinte perguntou se pode ocorrer o contágio nos olhos através de gotículas no ar ou se só é possível se contaminar, né? Através das mãos, colocando a mão no olho. Então, a transmissão na mucosa conjuntiva, é claro, existe transmissão pela boca, pelas narinas e ali a porta de entrada do vírus, mas também pode ocorrer transmissão pela mucosa conjuntiva dos olhos. É uma transmissão que a gente não sabe quantificar o grau de importância, né? Geralmente, quando você praticar o distanciamento e ficar um metro e meio, quando você tosse ou quando você tem um reflexo, a gotícula, ela percorre distâncias pequenas, até um metro e meio. Claro que a gente hoje está discutindo vários mecanismos de transmissão que a gente não sabe como a possibilidade do vírus estar no ar por mais de três, quatro horas e ter transmissão nesse contexto. Ainda estamos estudando isso, né? Então, assim, a natureza da transmissão pela mucosa dos olhos, ela existe, a gente não sabe quantificar o quanto ela é importante, né? E ainda estamos aguardando ainda quais são os conhecimentos científicos mais verdadeiros mesmo, que a gente pode acreditar sobre a transmissão pelo aerossol, pelas partículas que ficam no ar, tá? Segundo a OMS, existem 23 vacinas já em ensaios clínicos, ensaios como humanos, vacinas da Covid-19. E um ouvinte perguntou se é verdade que uma vacina da Rússia conclui os ensaios clínicos e se essa vacina vem para o Brasil. Olha, realmente tem muitos estudos de vacina com várias tecnologias sendo testadas, muitos em fase 1, alguns em fase 3, mas a gente não tem nenhum conhecimento publicado sobre essa vacina da Rússia, então o que não é publicado a gente não sabe, tudo não é algo que foi veiculado na imprensa, como que existe, mas precisa provar como foi feito o desenho da vacina, que vacina que é essa. A gente só acha um pouco complicado uma vacina ter passado por uma fase 3 de forma tão rápida assim. Então, assim, precisa estar publicado isso tudo para a gente ter certeza que isso realmente é verdade. Hoje a gente pode falar muito sobre Covid, falar que tem uma estratégia, mas tem que mostrar em comprovação e publicação científica a efetividade, a segurança dessa vacina, então a gente aguarda maiores resultados com relação a essa vacina, é tudo realmente ainda num cenário bastante especulativo. E a gente também, já que é uma especulação da própria existência dessa vacina, daria para a gente discutir a viabilidade de ter uma vacina dessa no Brasil, porque a gente nem sabe ainda se essa vacina realmente está em fase final, se ela realmente tem critérios para ser utilizada, então ainda é um cenário de novo, de muita especulação. Aqui no Brasil, até agora, vão ser testadas duas vacinas, uma desenvolvida pela Universidade de Oxford e a outra pelo laboratório chinês, a Sinovac. Sinovac, exatamente. A Oxford é uma vacina de adenovírus, uma vacina que está na fase 3, essa vacina está sendo testada aqui no Brasil, o Brasil faz parte de um dos centros de estudo dessa tecnologia, e a outra vacina da Sinovac, que é uma vacina de vírus inativado, uma parceria com o Instituto Butantan, é um estudo que vai começar a alocar voluntários que estão nas áreas da saúde para fazer essa vacina e avaliar a eficácia, então a fase 3, então o Brasil é um dos epicentros da epidemia no mundo, ele consegue fornecer voluntários para esses estudos de vacina. Essas são as duas vacinas mais próximas da linha da corrida de vacina para a Covid-19. Conversei essa semana com o doutor Álvaro Furtado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e publicamos no nosso site da Lupa uma checagem desmentindo o boato de que o cotonete poderia romper essa barreira que separa o cérebro e sangue. Foi a primeira pergunta que o doutor Álvaro respondeu. Tem mais detalhes lá no nosso site sobre o teste e também sobre essa membrana. Vale a pena dar uma olhada. E se você tiver alguma outra dúvida sobre Covid-19, sobre teste, qualquer outro assunto sobre o coronavírus, basta mandar pelo Instagram da Lupa ou pelo nosso formulário. Muito bom, muito obrigada, Natália, sempre maravilhosa. Também agradeço ao doutor Álvaro Furtado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e lembro você que está nos ouvindo que toda semana a gente traz esse papo aí com um especialista da área da saúde para tirar as suas dúvidas. Então, se você tem perguntas sobre a pandemia, corre lá no nosso Instagram, entra lá nos destaques e deixa a sua dúvida ou manda para a gente um e-mail lá no lupa arroba lupa ponto news que a gente tenta responder essas dúvidas aí para você. Né, Gil? Certíssimo. No próximo episódio, a Natália Afonso volta com mais um papo aí para esclarecer questões dos nossos leitores sobre o novo coronavírus e ajudar a enfrentar essa barra que a gente está vivendo hoje, né, Nath? É isso. O que também pode ajudar quem nos acompanha a encarar melhor esses dias são as nossas sugestões de séries, livros, filmes. Sim! As sugestões que eu e o Gil estamos compartilhando aqui toda semana. A gente prepara sempre com muito carinho essas dicas, né, para quem está nos ouvindo. É isso aí, gente. Posso começar? Bom, Por favor, vai lá. Eu queria fazer uma sugestão de um livrinho primeiro, bem pequenininho, mas o superimportante que eu acabei de ler de um teórico espanhol chamado Manuel Castells, que é um cara especialista em internet, conexões e tal, mas que fez um livro chamado Ruptura sobre a crise da democracia liberal. É da editora Zahar e é um livro pequeno, mas muito interessante para quem quer, no estilo Por que as democracias morrem? Ele fala um pouquinho sobre a desconfiança das pessoas, né, nas instituições, na política, né, fala um pouquinho sobre essa questão da insegurança mundial e como as pessoas gostam de, no meio da insegurança, se ater a soluções simples, que meio que simplifiquem a vida delas, né, porque a gente vive em momentos complicados e sofisticados, inclusive. Então, assim, fala um pouquinho sobre a desinformação e como ele é um livro muito fácil de ler, muito simples, eu achei que é uma leitura interessante e muito apropriada pelo que a gente está vivendo hoje, tá? Então, chama-se Ruptura, o autor é Manuel Castells e o subtítulo é A Crise da Democracia Liberal. Não, eu ia falar que essa questão das soluções simples que ele aborda, né, nesse livro, tem muito a ver com esse momento, né, porque as pessoas querem ter uma explicação, assim, muito direta e nem tudo que está acontecendo tem essa explicação, né? Exatamente. O Castells é um cara que reflete muito também sobre como que as redes de informação se formam, né, sobre os nossos elos, os nossos vínculos a partir da internet, né, um cara que fala sobre isso há muito tempo e é muito legal ele vir com esse tema, né, com esse tema justamente da ruptura, é bem interessante essa leitura mesmo. É, ele fala especialmente da falta de sintonia entre governantes e governados, né, por conta de tudo, de toda essa perplexidade. É muito legal ali, eu ia rapidinho de ler, então é uma coisa bem legal. A outra coisa que eu queria sugerir é um filme na Netflix que eu acho que vai ter uma sequência ano que vem, porque eu já li algo a respeito, chamado The Old Guard. Esse é um filme de ação e ficção científica de super-heróis americano desse ano mesmo. É estrelado pela maravilhosa Tia Lightneron e é um filme que contam sobre a história de uma equipe de mercenários imortais que tem a missão de recrutar aí uma nova integrante para proteger o segredo que eles têm sobre a imortalidade, certo? Isso era uma história em quadrinho que foi transformada em filme e hoje é um dos maiores filmes vistos na Netflix e é ótimo, gente, como Passatempo, como filme de ação, como você ficar ali ligado naquilo ali e esquecer do resto com uma boa pipoca, sabe? Uma boa taça de vinho e ele tem um diferencial que eu também achei interessante que ele é dirigido por uma mulher que se chama Gina Prince Bethelwood e ela vem a ser a primeira negra a dirigir um filme baseado em uma história em quadrinho nos Estados Unidos. Ou seja, além do filme ser bom, se tcholar esse terón na veia com todo aquele perfil dela de mulher assim, faz e acontece, manda ver, muito jogo de cena, muita coreografia, muito tapa pra lá, tapa pra cá, babado, confusão, gritaria, tapa na cara, o filme é isso o tempo todo, ele tem uma, no fundo, no fundo também um viés de diversidade e inclusão que é não só a diretora negra, pela primeira vez uma história em quadrinho, como dois dos protagonistas é um casal gay. São dois imortais que se conheceram nas cruzadas, um era Moro, o outro era Cristão e como só eles sobraram na batalha, então eles acabaram se apaixonando porque não morriam, nenhum conseguia matar o outro. Então o filme tem vários aspectos, além da ação em si, tem muitos aspectos interessantes de você observar na narrativa. É isso, The Old Guard no Netflix, tá? Eu, até apareceu essa sugestão pra mim, mas eu ainda não olhei, eu não sou muito dessas coisas, né, de ficção, assim, eu continuo apegada, continuo apegada aos documentários. Ontem eu ouvi um documentário da Netflix que se chama Disclosure, eu não sei qual é, eu acho que tu já viu esse documentário também. Vi, claro. E eu achei muito bom, mas eu não sei o título em português, não me ocorre agora. Se não me engano, é revelação. Deixa eu ver aqui, deixa eu catar. Tô com o Bobo Alberto. Vai falando. E ele é um documentário sobre a representação das pessoas trans, né, dos transgêneros dentro do cinema e sobre como isso influenciou essa comunidade, como isso influenciou a luta dessas pessoas dentro da comunidade gay. Em alguns momentos me faltaram algumas referências, porque eu acho que ele é muito referenciado em produções que são muito populares nos Estados Unidos, mas que não necessariamente são populares no Brasil, ainda mais na minha geração, né. Muito trans-americana também, né. Isso, é. Homens e mulheres, é. Mas eu achei, assim, muito interessante e me suscitou algumas reflexões que eu nunca tinha feito. Claro que não é o meu lugar de fala, né, mas, assim, algumas coisas que eu nunca tinha pensado sobre a forma como a gente é ensinado e na forma como o cinema é uma ferramenta muito importante nisso. Para a percepção. De como a gente é ensinado a perceber outras pessoas, né, a perceber outras... Exatamente. Outros grupos, sejam eles raciais, de gênero ou de qualquer coisa. E como que... O que acontece com essas pessoas dentro do cinema influencia o que a gente faz quando a gente encontra pessoas fora das telas, né. A percepção, né. Eu achei muito interessante essa construção, assim, além de ter personagens maravilhosos, né, que são citados, enfim, tipo Hillary Swank em Boys Don't Cry, tipo Laverne Cox, que é, né, uma estrela do Orange is the New Black, enfim, e outras... Psicose da Alfred Hitchcock. Exato. Então, assim, tem muitas, muitas reflexões, né. É um documentário até um pouco difícil de acompanhar, mas eu achei muito bom e acho que é obrigatório para todo mundo que tenta ter um pouco de empatia, né, que se dispõe a ter empatia com outros grupos que não... O seu, né. Eu acho que vale para todo mundo que não conhece pessoalmente uma pessoa trans. Se você não conhece tudo o que você sabe sobre pessoa trans é o que você viu na mídia, então assiste esse documentário que isso vai abrir milhões de pensamentos a respeito do tema. É, então é muito legal, é na Netflix, né, é Revelação, em português, segundo me diz o Gil, Disclosure, em inglês. E aí, assim, como eu não sou essa pessoa de ficção científica, eu gosto mesmo de dramalhão, né, minhas séries favoritas são aí tipo Grey's Anatomy, eu sou esse tipo de Dalton Abbey, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou dessas. É, eu sou dessas, né. Eu agora estou órfã de This Is Us, né, acho que eu ainda não falei sobre This Is Us, mas é uma série que eu amei, assim, comecei a ver super tarde, ela tem quatro temporadas e ela conta a história de trigêmeos, né, que na verdade são dois gêmeos e um adotado no mesmo dia que esses dois gêmeos nasceram, né, e essa história, ela vai percorrendo a vida desses trigêmeos e da família e ela tem uns saltos no tempo, às vezes a gente demora um pouco para entender qual é o momento que está sendo retratado, mas acima de tudo ela reflete uma relação familiar que é muito bonita e que em alguns momentos é muito tóxica e que pode ser que tenha a ver aí com algumas relações familiares que a gente constrói, então é muito emocionante, é um pai muito devotado, uma mãe que erra muito tentando fazer o melhor e esses três irmãos aí que vivem em pé de guerra, mas que no fim, quando a família é chamada, família é família, né, então eu acho uma série muito bonita, muito interessante, a quinta temporada chega em setembro, se não me engano, no Fox Prime, mas as quatro primeiras, as três primeiras temporadas estão disponíveis no Amazon Prime e a quarta temporada no Fox Prime, que tem também para baixar o aplicativo para quem tem Smart TV ou para quem assiste no computador, dá para assistir com a assinatura do plano aí da TV por assinatura. São essas minhas dicas de hoje e já é bastante, né. Bacanérrima, bacanérrima, tá ótimo. Então vamos se despedir, que a gente já, depois o Sérgio, que é o nosso editor, quem edita o nosso podcast, fica louco que a gente fica uma hora falando sem parar. Então vamos se despedir, né, chega. Sérgio, a gente vai terminar, mas a gente vai lembrar para você que semana que vem a gente está de volta, tá. É isso, semana que vem nós estamos aqui mais uma vez, brigando aí contra a desinformação, a gente volta esclarecendo mais boatos sobre o coronavírus, atualizando quem nos acompanha no meio dessa pandemia aí sobre as informações mais relevantes e também para a gente compartilhar essas notícias boas, essas dicas, todos esses programas aí que a gente tem feito no meio da crise. E eu lembro para você que está nos acompanhando que você pode também conferir as informações verificadas pela Lupa lá no Facebook, no Twitter e no Instagram da agência, é só buscar por agência Lupa. Fica de olho lá no www.lupa.news e se tiver uma sugestão de checagem manda para a gente lá no lupa arroba lupa.news você já sabe de tudo isso. Gostou desse episódio? Avalie aí no seu player de podcast favorito. Na semana que vem a gente está de volta a produção e a reportagem do Verifica são do time da agência Lupa e o roteiro e a edição ficam por conta do Sérgio e do Alexandre nossos amigos do Colmeia Podcast. Fiquem bem, fiquem em casa, um grande beijo, tchau. É isso aí, gente. Olha, bom fim de semana, boa semana, na verdade. E só para não esquecer, se você puder dar uma checadinha lá no TikTok e depois dizer para a gente o que você achou, tá? e a gente agradece. Beijo, beijo e até semana que vem. Verifica o podcast da Lupa a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast o rádio do seu tempo.